Para mais informações sobre os produtos, inclui links na descrição abaixo que estão atualizados para os melhores preços. Curta o vídeo, comente e não se esqueça de se inscrever. Agora, vamos começar. Em quinto lugar, se você está buscando economizar dinheiro em um rastreador de fitness, o Amazfit Band 7 é uma excelente escolha para 2024. Este dispositivo acessível se concentra no rastreamento essencial de fitness e saúde. Sem os custos elevados de recursos, como chamadas ou mensagens de texto. O Amazfit Band 7 permite selecionar facilmente atividades e monitorar métricas como calorias queimadas e distância percorrida. Além disso, quando você não está se exercitando, ele monitora a qualidade do seu sono, incluindo ciclos REM, e fornece uma pontuação de sono para ajudá-lo a fazer ajustes. Também mede a frequência cardíaca, níveis de estresse e níveis de SPO2 com precisão. Apesar do preço acessível, esta pulseira estilosa atende às necessidades básicas de forma eficaz. O design do Amazfit Band 7 é simples, mas funcional, com uma tela AMOLED generosa de 1,47 polegadas, resolução de 190 e 8 por 368 pixels e densidade de pixels de 282 ppi. Isso garante excelente visibilidade tanto em ambientes internos quanto externos, seja em plena luz do dia ou em ambientes mais escuros. A tela é um dos destaques desta pulseira. O Amazfit Band 7 é resistente à água até 5 ATM, permitindo que você não se preocupe com suor, chuva ou natação enquanto o utiliza. Note que ele não possui botões físicos, nem mesmo para ligar, então será necessário carregá-lo para ligá-lo. Este wearable é ideal para monitoramento de saúde e rastreamento de atividades físicas. O sensor Biotracker 3.0 PPG, na parte inferior, mede várias métricas de saúde, incluindo frequência cardíaca, níveis de oxigênio no sangue, respiração durante o sono e níveis de estresse. Para a atividade física, ele suporta até 120 modos esportivos e inclui um acelerômetro de três eixos para a coleta precisa de dados. No entanto, ele não possui GPS, o que pode ser importante para rastreamento preciso de rotas durante atividades como caminhada, corrida e ciclismo. Por fim, o Amazfit Band 7 possui uma bateria de 232 mAh, oferecendo até três semanas de uso, equilibrando modos de economia de energia e modos normais. Certamente, um grande acerto. Se você procura um rastreador de fitness que ofereça excelente valor pelo seu dinheiro, o Xiaomi Smart Band 8 é a melhor opção econômica para 2024. Embora possa parecer semelhante ao seu antecessor, o Band 8 apresenta várias melhorias significativas. A nova versão possui uma moldura de metal e um design de alça reformulado que se conecta diretamente ao rastreador. Isso significa que as pulseiras antigas do Band 7 não são compatíveis, mas há muitas outras opções de terceiros disponíveis. Leve, confortável e resistente à água até 5 atm, é perfeito para natação. O Xiaomi Smart Band 8 conta com uma tela AMOLED de 1,62 polegadas com resolução de 192 x 490 pixels. A tela é altamente legível, mesmo sob luz solar direta, graças à taxa de atualização de 6 Hz e ao brilho de 600 nits. Além disso, oferece uma variedade de mostradores de relógio e até minijogos para diversão adicional. Embora a Xiaomi não tenha divulgado detalhes específicos sobre o processador e a RAM, o Band 8 é compatível com Android 6.0 Marshmallow e iOS 12.0 ou posterior. A configuração é simples e a sincronização é feita através do aplicativo MyFitness. Equipado com sensores de frequência cardíaca e SPO2, bem como um sensor de movimento de seis eixos, este rastreador pode monitorar V2 Max, sono, estresse e ciclos menstruais. No entanto, lembre-se de que ele não possui GPS embutido e depende do GPS do seu telefone para rastreamento de rotas. Com uma bateria de 190 mAh, o Xiaomi Smart Band 8 oferece até 16 dias de duração. Se você usar o recurso de exibição sempre ativa, espere cerca de cinco a seis dias de uso. Uma carga completa leva menos de uma hora, embora o rastreador não possa ser usado enquanto estiver carregando. Apesar de algumas limitações, como a ausência de GPS e NFC em certas regiões, o Xiaomi Smart Band 8 se destaca pelo seu design elegante, funções extensivas de saúde e impressionante duração da bateria, tornando-o uma escolha de destaque para qualquer pessoa em busca de um rastreador de fitness elegante e funcional. Coisa boa, com certeza. Em terceiro lugar, próximo na nossa lista de avaliações está o Fitbit Inspire 3, conhecido como o melhor rastreador de fitness básico de 2024. Se você é novato em rastreadores de fitness, o Fitbit Inspire 3 oferece uma introdução simples e fácil de usar. Ele se concentra nos recursos essenciais sem sobrecarregar você com dados complexos, tornando-o o ideal para acompanhar sua jornada de fitness. O Inspire 3 foi projetado para incentivar um estilo de vida ativo de forma contínua. Seu visual minimalista combina bem com qualquer guarda-roupa e sua longa duração da bateria significa que você não precisará estar constantemente procurando um carregador. As alças intercambiáveis permitem que você personalize a aparência para combinar com seu estilo e seu perfil fino se encaixa confortavelmente ao lado de outras joias. Com um design renovado, o Fitbit Inspire 3 apresenta um corpo mais largo e longo e uma alça de silicone confortável. A adição de uma tela colorida é uma novidade para a série Inspire, mas a duração da bateria permanece impressionante, durando cerca de 10 dias, mesmo com a exibição sempre ativa. O Fitbit Inspire 3 monitora continuamente sua frequência cardíaca e combina esses dados com seus padrões de sono para fornecer insights sobre sua recuperação diária e gerenciamento de estresse. Ele também incentiva você a se manter ativo, lembrando-o de se mover se estiver inativo por muito tempo. Em dias estressantes, o recurso de respiração guiada de 2 minutos pode ajudá-lo a relaxar. Uma novidade no Inspire 3 é o rastreamento de SPO2, que mede seus níveis de oxigênio no sangue. Este recurso alerta você se seus níveis caírem abaixo de um determinado limite, como 90%, o que pode indicar potenciais problemas de saúde, como hipóxia. Este sensor também aprimora o rastreamento do sono e da recuperação, alinhando-o com recursos encontrados em smartwatches esportivos mais avançados. No geral, o Fitbit Inspire 3 oferece um design elegante, recursos essenciais de rastreamento de saúde e uma impressionante duração da bateria, tornando-o uma excelente escolha para qualquer pessoa que queira começar sua jornada de rastreamento de fitness. Uma rápida observação. Se você está interessado em qualquer um dos produtos, atualizei a descrição abaixo com links para obter as melhores ofertas disponíveis no momento. Então, certifique-se de verificar para os preços e ofertas mais recentes. Em segundo lugar, apresentamos o Fitbit Charge 6, considerado o segundo melhor rastreador de fitness econômico de 2024, segundo nossa análise. Este avançado dispositivo de saúde e fitness é amplamente elogiado pelos usuários por sua versatilidade e recursos abrangentes. O Fitbit Charge 6 se destaca pela capacidade de sincronizar dados de frequência cardíaca com equipamentos de academia via Bluetooth e oferece mais de 40 modos de treino, aprimorados por GPS integrado. Além do rastreamento básico de atividades, inclui minutos em zonas ativas, uma pontuação diária de fitness e um mapa detalhado de intensidade de treino para ajudar a otimizar seus exercícios. O monitoramento de saúde é um dos pontos fortes do Charge 6. Ele conta com sensores de frequência cardíaca de última geração, funcionalidade de ECG, notificações de ritmo irregular e monitoramento de SPO2. A tela sensível ao toque de alta resolução com cores vívidas facilita a interação com recursos como controles de música do YouTube, Google Maps e Google Wallet. Além disso, o dispositivo suporta chamadas, mensagens e notificações de aplicativos, mantendo você conectado sem precisar do telefone o tempo todo. Projetado para uso diário, o Fitbit Charge 6 oferece um ajuste confortável com bandas e mostradores personalizáveis e sua bateria tem duração de 7 dias, evitando recargas frequentes. Também é resistente à água até 50 metros, tornando-o ideal para natação e atividades aquáticas. O Charge 6 ainda inclui recursos de bem-estar, como gerenciamento de estresse e pontuações de sono noturno, sessões de atenção plena baseadas no pulso e um alarme inteligente para acordar. Uma assinatura premium de 6 meses está inclusa, oferecendo insights detalhados sobre a saúde, exercícios exclusivos e sessões de atenção plena, proporcionando um valor significativo para quem deseja aprimorar o gerenciamento da saúde. O Fitbit Charge 6 se destaca tanto no rastreamento de saúde quanto no de fitness, com sincronização de frequência cardíaca via Bluetooth, GPS integrado e mais de 40 modos de exercício. É o monitor ideal para entusiastas de fitness que buscam um equilíbrio entre monitoramento de saúde e um estilo de vida ativo. E, finalmente, apresentamos o melhor rastreador de fitness acessível de 2024, o Garmin VivoSmart 5. Este dispositivo se destaca pela combinação de simplicidade e funcionalidade, sendo uma excelente escolha para quem deseja monitorar sua forma física sem gastar muito. O Garmin VivoSmart 5 combina um botão físico com uma tela sensível ao toque, facilitando a navegação pelos seus recursos. Ele oferece rastreamento essencial, como contagem de passos, monitoramento da frequência cardíaca e medição de oxigênio no sangue. Além disso, fornece estimativas dos minutos ativos ao longo do dia. Um dos recursos mais notáveis é o rastreamento do ciclo menstrual, que ajuda a registrar sintomas e humor para identificar padrões ao longo do tempo. O aplicativo também orienta sobre suas necessidades nutricionais e o módulo de rastreamento da gravidez permite monitorar sintomas diários e outras informações importantes. O VivoSmart 5 é exclusivo pelo recurso Body Battery, que calcula seus níveis de energia com base na qualidade do sono e nas atividades diárias, ajudando a determinar se você está pronto para se exercitar. Embora não tenha uma tela colorida, o display OLED monocromático é eficiente para exibir todas as informações necessárias. Você pode receber chamadas e visualizar notificações diretamente no rastreador, embora ele não possua altímetro para contar andares subidos. O VivoSmart 5 compensa com uma bateria sólida, oferecendo até 7 dias de uso regular. Com menos uso de recursos que consomem muita energia, ele pode durar mais de 5 dias antes de precisar de uma carga. O Garmin VivoSmart 5 é um rastreador de fitness econômico excepcional, oferecendo recursos essenciais de rastreamento de saúde e atividade, uma interface intuitiva e uma bateria confiável. É a escolha principal para quem procura uma solução abrangente e acessível de rastreamento de fitness. No geral, este modelo proporciona um desempenho premium, com a melhor relação custo-benefício. Se você busca qualidade e economia, aqui está a escolha ideal.